Olá, eu sou Arilson. O Museu Vivo de São Bento, eu comparo ele a uma cebola com suas diferentes camadas que o compõem, mas tudo faz parte da cebola. Porém, cada camada dessa conta uma realidade que é distinta, mas complementar. A gente poderia enfocar aqui nessa região a questão ambiental, uma região cortada por riso, ainda com forte presença da cobertura vegetal. Posso falar também das injustiças ambientais, que essa cobertura vegetal vem sendo suprimida e a poluição aérea advinda do funcionamento da Reduc. Mas posso falar também dos vestígios que contam a história de homens e mulheres nesse território em diferentes temporalidades. Tudo isso aqui, bem pertinho de você. Venha visitar, venha com a gente conhecer o território do Museu Vivo de São Bento. Faz parte da nossa história.